Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o índice de governabilidade do Lula que está muito mais próximo do índice da Dilma do que do índice dos outros governos do Lula. É o que a gente está falando esse tempo todo. Lula 3 é Dilma 2, meu amigo. E está muito pior em todos os outros aspectos também. Vamos entender o que diz esse gráfico aqui. Essa notícia foi sugerida por Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o gráfico aqui mostra o quanto o governo tem de base no Congresso. O quanto ele consegue de votos no Congresso. E na verdade, se você olhar isso daqui, parece que não está tão ruim. Mas na verdade está. Por quê? Porque mesmo esse número percentual que parece aqui não é uma coisa tão boa assim. Nem todos votam 100% com o governo. Esse gráfico aqui é horrível, porque é um GIF que não para. Achei irritante esse site. O pessoal que fez esse site aqui. Nota zero para vocês. As informações muito bacanas, mas esse GIF que não dá para parar ele de mover, não tem como funcionar. Então eu tirei um print do GIF para mostrar aqui para vocês o gráfico que realmente interessa para a gente poder analisar a coisa aqui. Se você reparar, o governo sempre começa muito bem. Começa com uma alta de popularidade. Todo governo começa com muito apoio no Congresso. Então esse aqui é o Lula 1. O Lula começou lá em 2003 lá em cima, mais de 80% de aprovação no Congresso. E depois foi caindo, caindo, caindo. Chegou a 76% só na eleição. Ganhou a reeleição, subiu lá em cima de novo um monte de... Muita coisa boa no início do governo, coisa e tal. E caiu de novo, né? Quando foi a Dilma, a coisa já não foi tão bem assim. A Dilma começou com uma coisa muito ruim. Mas aí ela botou o Temer na orientação política, na articulação política. Melhorou. Ficou acima de 80% aqui, mas depois caiu de novo. E o pior foi o Dilma 2, né? O Dilma 2 caiu completamente e chegou só a 66% aqui a ponto de que... Olha só. É o que eu falo pra vocês. Pode parecer que 66% aqui é 66% apoiam o governo. Não. 66% que em tese podem votar com o governo, mas nem todos vão votar. Então isso aqui é o limite máximo da aprovação que o presidente tem. E a prova disso é que a Dilma sofreu um impeachment com isso daqui. Se ela tivesse 66% de apoio do Congresso, ela não teria sofrido impeachment, né? O impeachment tem que ter dois terços do Congresso votando contra ela. Enfim, então teve o impeachment da Dilma. O Temer, quando começou, começou numa de... Um governo de coalizão e coisa e tal. Então começou muito bem. Teve o caso do Joelton lá da JBS e coisa e tal. Deu uma queda. Bolsonaro, quando começou, começou muito baixo. Por quê? Porque é um cara que não tinha partido. Não tinha uma base no governo. Então ele construiu essa base, mas rapidamente ele jogou lá pra cima a coisa. E mesmo no pior aqui do governo Bolsonaro, ele tinha 75% de suporte no Congresso. Ele tinha um bom suporte no Congresso, similar ao que tinha o Lula e outros nos primeiros governos dele e coisa e tal. O governo Lula 3 é igualzinho ao Dilma 2. Olha só. Teve a eleição e... Desandou completamente, né? Caiu e teve aqui uma recuperaçãozinha e tava em 66%. O Lula tá um pouquinho acima. Ao invés de 66%, tá em 69%. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se isso daqui continuar nesse negócio aqui, não avançar muita coisa aqui, em muito pouco tempo alguém vai ter ideia de fazer o impeachment do Molusco e vai passar. Porque esse 69%, como eu falei também, é o teto, o máximo de deputados que votam com ele. Tem um monte de deputado aqui que não vai salvar o Lula de um impeachment. Se tiver votação de impeachment, vai cair isso daí, né? Aqui eles explicam também como é que era essa medição com os congressos, com os partidos e coisa e tal. Esse aqui é o Lula 3, que tá com 69%. A visão do Bolsonaro, muito mais uniforme aqui. O Temer, muito acima e coisa e tal. E a visão como era nos governos anteriores do Lula e nos governos da Dilma, né? Enfim, é interessante essa série histórica aqui, essa comparação de governabilidade no Brasil, porque mostra realmente qual é o problema do Lula. O Lula é um jabuti que tá no alto da árvore. Ninguém sabe como esse jabuti foi parar no alto daquela árvore, né? Tem um dito popular aqui no Brasil que jabuti no alto da árvore ou foi enchente ou foi mão de gente, né? Ou seja, não tem como ter chegado lá se não foi alguém que botou ele lá naquele lugar, né? E botaram, mas o que acontece é isso. Sem apoio popular, sem apoio no Congresso, o cara tá fazendo um governo pife, um governo que só tá... A única preocupação do Lula é dar cargo pros amiguinhos, dar dinheiro pros amiguinhos, tá tentando comprar a volta dele ao Congresso, comprar a BNS do Congresso. E ele pode fazer isso? É lógico que ele pode comprar deputados, pode comprar senadores, pode comprar o pessoal, mas isso é uma solução que acaba sendo muito cara no final das contas, né? O governo Lula 3 é um governo que tá fadado ao fracasso. Pode demorar mais algum tempo, pode demorar menos tempo. Mas que vai fracassar, vai. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.